Esse passinho é maneiro, é facinho de dançar Vem, 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 vem meninas Vem, vem balançando ou brim, mexendo pra lá e pra cá Esse passinho é maneiro, é facinho de dançar Vem balançando ou brim, mexendo pra lá e pra cá Esse passinho é maneiro, é facinho de dançar Vem, 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 vem Quem dança nunca mais esquece e não consegue parar Tá na moda, vem comigo, que eu vou te ensinar Assim ó, tibum pá, tibum, tibum pá, tibum, tibum pá, tibum, tibum pá Quem dança, nunca mais esquece, e não consegue parar Tá na moda, vem comigo, que eu vou te ensinar Assim ó, tibum pá Esse passinho é maneiro, é facinho de dançar Vem balançando o albim, mexendo pra lá e pra cá Esse passinho é maneiro, é facinho de dançar Vem balançando o albim, mexendo pra lá e pra cá Assim ó, tibum pá, tibum, tibum pá, tibum, tibum pá Quem dança, nunca mais esquece, e não consegue parar Tá na moda, vem comigo, que eu vou te ensinar Assim ó, tibum pá, tibum, tibum pá, tibum, tibum pá Quem dança, nunca mais esquece, e não consegue parar Tá na moda, vem comigo, que eu vou te ensinar Assim ó, tibum pá